Uma dica galera, não comecem com a mão lá atrás, tá? Muita gente começa a... quando vai aprender o macaco, começa com a mão lá atrás Com a mão lá atrás galera, vocês não tem impulso pra jogar o macaco, então não comecem com a mão lá atrás, tá? Comece com essa mão que você vai jogar na frente Então ó, mão direita no chão, a mão que eu vou jogar eu vou deixar na frente ali do rosto E na hora que eu jogar, eu jogo ela lá atrás, dando impulso pra fazer o macaco, beleza? Primeiro passo, mão direita no chão, eu vou jogar e vou esticar, estiquei Se vocês repararem galera, eu coloco a mão ali no chão, estico e olho pra mão Tá? Então, esse é o primeiro exercício, eu vou esticar, tá? Faço o primeiro passo umas 20 vezes aí, pra passar pro segundo passo No segundo passo agora, eu vou levar a segunda mão pra ponte, ó Eu vou esticar, como a gente fez no passo 1 Só que agora a segunda mão que vem, ó, eu levo ela pra ponte Tá? E volto Faço várias vezes também, tá? É um exercício bem bacana aí, pra tá aprendendo o macaco, tá? Exige muito da coluna galera Então ó, segundo passo, levo a segunda mão pro chão O terceiro passo agora galera, eu vou passar essa ponte, ó Quando eu entrar na ponte, a segunda mão vem E eu vou passar, passei a ponte Se vocês repararem, a segunda mão que vem é a direita Então é a perna direita que vai aterrissar primeiro no chão, ó Isso serve pra quando vocês estiverem treinando o macaco, tá? A segunda mão direita, então a perna direita que vai pro chão primeiro Assim vice-versa, se você for fazer do outro lado No quarto passo agora a gente vai trabalhar um impulso pra jogar o macaco, tá? Eu vou saltar e vou trazer o joelho pro peito, ó Eu salto e trago o joelho pro peito, ó Tá? É um exercício bem bacana também Por que jogar o joelho pro peito galera? Porque muita gente esquece na hora de jogar o macaco, trazer as pernas, né? Então tem que trazer as pernas pra poder passar o macaco Então esse exercício é bem bacana também Eu salto e trago o joelho pro peito, ó Faço várias vezes No passo 5 galera, agora eu vou juntar o passo 3 com o passo 4 Que é passando e trazendo o joelho, ó Reparem galera, que eu trago o meu joelho, ó Quando eu jogo o macaco eu trago o joelho, ó Então passo 5 vai juntando o passo 3 com o passo 4 Eu vou passar a ponte trazendo o joelho, ó Tá vendo? Aí vai sair o macaco aí, beleza? Se você não trazer o joelho galera, vai acontecer isso daqui, ó Se você não trazer o joelho Muita gente erra nisso, não traz as pernas, ó Se você não trazer o joelho, você vai voltar Vai cair de costas Então galera, quando você entrar com o macaco, ó Traga o joelho Passa a perna, ó Pro outro lado, tá? Então esse foi o tutorial aí do macaco Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado Vocês não vão aprender de um dia pro outro galera Então exige muito treino pra você pegar Mas segue os passos aí que vocês vão aprender Em uma semana, duas semanas Dependendo do seu foco, beleza? Então se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo Se inscreve no canal aí embaixo Se você não for inscrito pra acompanhar outros tutoriais Convide um amigo aí pra tá se inscrevendo no canal Valeu e até a próxima